A torcida do São Paulo é diferente, é uma das mais diferentes do Brasil, já são mais de 25 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Palmeiras, o que não faltou foi apoio, e de novo a torcida está abraçando o time, eu estou confiante que vai acontecer uma reviravolta, o São Paulo vai ganhar esse jogo para lavar a alma da torcida e dos jogadores, eu acho que vai ganhar, e tomara que seja um pra cá elástico, porque para jogar lá no estádio do Palmeiras é difícil, para jogar lá contra as pipas é difícil, então nesse vídeo eu vou trazer a escalação, vou trazer todos os detalhes da partida, vou trazer também a transmissão, onde vai ser transmitido o jogo, Antes de tudo deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações e não esqueça de deixar seu comentário ali embaixo que é muito importante, lembrando que aqui no canal tem vídeo de manhã, de tarde e de noite, por isso que é muito bom você se inscrever no canal e ativar as notificações, então dito isso, bora para o vídeo Então soberanos, a diretoria do São Paulo decidiu apoiar Rogério Senne sobre poupar titulares ou não contra o Palmeiras na Copa do Brasil, como todo mundo já sabe aí na última coletiva do Rogério Senne, ele disse que ia depender da diretoria, se ele ia poupar jogadores sim ou não, então parece que a diretoria tirou da reta e deu toda a responsabilidade para o Rogério Senne, então o treinador deve escalar um time com seus critérios, vamos ver aqui, vou falar logo em seguida aqui a escalação, antes já vou falar para vocês onde vai passar o jogo, já para adiantar para vocês aqui, o jogo vai ser transmitido ao vivo no Amazon Prime, serviço de stream para todo o Brasil com narração do Thiago Life, aí é para matar, comentando até que vai o Thiago Life, mas narrando o jogo não dá, não dá, não dá, não dá, e comentários do stream também, Casemiro, é um bom comentarista até, e do ex-jogador de Souza e Fernando Praes, só que mata o Thiago Life, eu sinto o jogo meio sem emoção quando ele está narrando, meio desanimado, acho que tinha que ser outro, mas é o que está tendo aí no momento, fazer o que? Então agora falando sobre o jogo, São Paulo encerrou a preparação nesta quarta-feira para o primeiro jogo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo vai ser na quinta-feira, às oito horas da noite, no Morubi, São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito para dar uma resposta para a torcida, aquele torcedor que jogou a camisa no campo, ele falou que vai estar nesse jogo, ele disse que foi na hora da raiva ali, mas ele está certo, tem que fazer alguma coisa mesmo, o cara extravasa, faz o que quer da sua maneira, né? Então o técnico Rogério Senne deve promover mudanças na equipe em relação ao último jogo, contra o mesmo time que foi o Palmeiras, então após a entrevista coletiva da última segunda ele indicou alterações por conta do desgaste físico, então as laterais são as mesmas propensas a ter mudanças, pelo brasileirão Igor Vinícius e Reinaldo começaram como titulares contra o Palmeiras e pode ser preservado para o jogo contra o Juventude, que é o correto, tem que poupar alguém aí porque é muito jogo um atrás do outro, mas eu acho que os melhores tem que estar em campo porque contra o Palmeiras é clássico, clássico é clássico, é assim, Rafinha e o Wellington devem ser escolhidos para o duelo da Copa do Brasil, que eu acho que é boas opções, Rafinha, desses que foram contratados ali junto com o Caleri, foi um dos poucos que conseguiu jogar bem, eu também acho que o Patrick está indo bem também, o Patrick, o Caleri e o Rafinha são as melhores contratações aí dessa temporada. Então no meio de campo fica a dúvida se o treinador permanecerá com o sistema com seis jogadores, foi utilizado no último jogo um sistema 3-6-1 com o Patrick entrando na vaga de Luciano, deixando Caleri mais isolado. Então nesse caso, Luciano e Eli disputam a vaga ao lado de Caleri, Rodrigo Nestor que vem sendo utilizado de titular com frequência também corre o risco de ser preservado. É outro também que não sabe se joga bem ou se joga mal, oscila muito também o Nestor. Então o Senna ainda não poderá contar com oito jogadores lesionados, é muito jogador, Andrés Cororado, Gabriel Sara, Nicão, Thales Costa, Alisson, Luan, Caio, Valse, Moreira, que foi convocado para a seleção de Portugal, é sub-18. Então todos esses jogadores que eu disse vão estar fora da partida. Então, dessa maneira, um possível São Paulo para esta quinta-feira para jogar contra o Palmeiras tem. Jandrei no gol, na zaga Diego Costa, Arboleda e Léo. Na lateral direita Rafinha, na esquerda Wellington, no meio de campo, Gabriel Neves que está jogando bem, Nestor e Igor Gomes e Patrick. E no ataque, isolado novamente, o Caleri, que é lamentável essa escalação do São Paulo com o cara isolado na frente para jogar contra um rival. É medo demais o Rogério Senna e está pedindo também para sair. Me ajuda aí, Rogério Senna, está pedindo para sair. Em vez de colocar três atacantes para cima, fica com medo, em choque, está em choque o Rogério Senna. Então, na atividade dessa quarta-feira, o Rogério Senna comandou um treino técnico e tático. Alguns jogadores também fizeram um trabalho de cobrança de falta. Está precisando também os caras fazerem gol de falta. Faz tempo que um cara não faz gol de falta no São Paulo. É difícil. Então é isso, rapaziada. Vou dar outras opções aqui também no finalzinho do vídeo, que você pode assistir o jogo. Você pode assistir também no Futimax e também em lives no Facebook, que a rapaziada faz. Tem meu grupo do Facebook aí na descrição. Certamente por lá vai ter alguém fazendo um live também. E também tem uns caras aí que fazem transmissões aí no YouTube também. Mas lembrando, o jogo vai ser transmitido, como eu disse, na Amazon Prime, com narração do Thiago Leif. Eu não sei não, hein? Então é isso. Forte abraço, deixa seu like, se torne membro do canal também. E vamos São Paulo!